Fala, meu convocado aqui do Seleção do Mundo. Lembra quando o Hendrik foi elogiado por um argentino? É, agora com a negociação fechada entre Palmeiras e Real Madrid, de novo ele voltou para as capas dos jornais internacionais e é isso que a gente vai ver agora. Uma reportagem do La Marca, o europeu, que estampou na capa da reportagem o seguinte, Hendrik não é Vinícius nem Rodrigo, será melhor que Romário e Ronaldo. Você concorda com isso? Bora analisar então a reportagem do La Marca aqui no Seleção do Mundo. Bom gente, essa reportagem foi assinada por Alberto Rubio e diz que Hendrik Felipe Moreira de Souza tornou-se, segundo a presidente do Palmeiras, a maior venda da história do futebol brasileiro, 35 milhões de euros. ele tem apenas 16 anos, mas já tem entrado com muita força na primeira divisão, na elite do futebol brasileiro, marcou três gols e uma assistência em apenas 306 minutos pela equipe principal do Palmeiras. No entanto, custa mais pelo que ele pode valer do que porque ele vale atualmente. aí é que vem o ponto-chave da reportagem, quem eles estão usando como fonte para dizer que Hendrik será melhor que Ronaldo e Romário. Bora ver. É uma pena que não veremos muito o Hendrik aqui no Brasil. Esse menino vai voar, ele vai ser melhor que Romário e Ronaldo. Lamentou, quem? O Crack Neto. O pessoal utilizando o Crack Neto para fazer a reportagem, a tweetada aí do Crack Neto. Bora seguir então. Bom, aí a reportagem esclarece as diferenças entre Vinícius e Rodrigo com a joia do Palmeiras, que foi negociado com o Real Madrid. Ele explica aí que ele joga de nove. É, portanto, uma aposta para suceder Karim Benzemado e não jogar de ala, jogar num canto, jogar no outro. Você acha que faltou isso para a seleção brasileira na Copa do Mundo? Faltou aquele jogador decisivo, apesar de Neymar ter conseguido, de repente, fazer um gol contra a Croácia? Mas falta aquele Romário, aquele Ronaldo? Para ganhar uma Copa do Mundo, precisa de alguém diferenciado? Como a França está conseguindo com o Mbappé? Como a Argentina conseguiu com o Messi dessa vez? Deixa aí sua opinião também e vamos seguir. A reportagem segue mostrando que ele tem 1,73m de altura, o que o torna mais parecido com o Romário. E aí entra uma aspas do Hendrik. Nas minhas redes sociais sempre me comparam com ele. Dizem que era um cara que mexia muito bem na área e é o que eu estou tentando fazer. Até fazendo gol de cabeça como ele, sem ser muito alto. E aí, essa aspas do Hendrik. O Romário foi um cara que se posicionou muito bem na área e é isso que eu estou tentando fazer. E aí, eles também colocam uma comparação que foi feita pelo jornalista Diego Ivata, que é o seguinte, ele tem mais coisas do Romário e do Ronaldo do que do Vinícius, por exemplo. Ele é menos fantasioso e mais decisivo. Ele é pequeno, baixinho e decide rápido. O Brasil está precisando de uma dessa? Você concorda que o Hendrik é tudo isso? Ou a gente tem que esperar também um pouco mais para ver? Deixa aí a sua opinião, se inscreva no canal e agora eu queria convidar você para ver algo muito importante. Uma oportunidade de levar um carrão incrível para casa num sorteio pagando, ó. Isso aqui, ó. Bora ver. Quer ser o próximo a domar esse Mustang e ainda levar 10 mil reais em vale-compras? Então, clique agora no link do vídeo e peça qualquer produto participante da promoção. Sua compra pode ser feita de forma rápida, simples e segura pelo celular. Em instantes, você vai receber a confirmação do seu pedido e os seus números da sorte. E é isso! A sua participação estará garantida no sorteio que acontece pela Loteria Federal. O vale-compras e o Mustang GT Coupé vão com toda a documentação e frete grátis para qualquer lugar do Brasil. E aí